Música Vamos para o geral, família Geral que eu vou pra cima, família O bagulho vai ficar doido! Mano, segue no compasso, faz um laço, cada rime eu faço Agora na batalha pra acabar com esse cabaço É tipo viaduto na moral, hoje acabo contigo Não vai ter sorte quando chegar no nacional Demorou, essa é a trajetória Falou de compasso e foi compasso que eu transformei minha história É assim que eu faço e nós continua Tô fazendo a minha história, é melhor cê focar na sua Foco na minha moleque, cê é fraco, não é ligeiro Coupasso de curupira, cê é folclore brasileiro Não dá pro cê, não desmereça, não tem direito na batalha Cê é a mula sem cabeça A mula sem cabeça, demorou, faço o perfeito É folclore brasileiro, cultura do mesmo jeito Ae, cê canta por ibope, folclore ou hip Só que você não rima aqui por hobby É tipo hip hop, cê é fraco, rima horrorosa Cê bota o cor de rosa, suas rimas é mentirosa Ae, entende? Chega a meia-noite, tá a sorte E eu te mato, sou a morte com a minha força Ae, não é rima mentirosa, não é por isso que nós anseia Eu não sou que nem você que se ilude no canto da sereia Ae, não dá pra ser o que a gente faz, não se engana Não é mula sem cabeça, sua cabeça tá em chama Não é canto da sereia que é osasco, cê não para Eu sou chá, daqui é vila, então chame aqui de Yara Ae, não dá pro cê ser meu chegado Você é tipo Kiko e hoje pra você é bem mimado Cala a boca né mimado, você que é comédia Flor é Vitória Regia, você tá na rédea É isso que eu faço, e aqui eu te calo Cê tá na rédea, eu rimo, pique um sete cavalos Barulho para as rimas do Alvarenga! Do Rap! 1 a 0 do Rap, terminou, começa! E aí família, quem tá vindo, vou fazer barulho pra essa porra Quem quer batalha boa, grita sangue! Sangue! Aê! 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 Na moral, na moral, na moral, na moral Cês assobia pra ver a Caipora por interesse Mas seu som é ruim, passarinho, que som é esse? Aê! Assim que a gente faz, mano, não desanima, né? Rá-Tim-Bum, são castelos e ruínas Né Caipora? Faz o Rap, cê fica que é de caô Te corta em outro pedaço, mostro como é o complô Faço Rap aqui em pedaço, eu mostro com muito amor Vira pista e eu te entrego, então me chame de Bongô Aê! É Bongô, então vamo lá Depois dessas rimas ruins, eu vou sair daqui, bongar Aê! Assim que a gente faz, não em tristeza Sua rima é tão zoada, é fumaça pra minha cabeça Fumaça pra sua cabeça E vira o beat, tá ligado? Que sua rima nunca esqueça É pra cabeça, eu faço Rap, essa que é a camisa Você é tipo o otário, falha igual a Nabrisa Falha igual Nabrisa, demorou assim que é Sou diferente por aqui, é respeito igual Pelé Aê! Assim que a gente faz, então vamo lá É Pelé do futebol, vou te ensinar, vem cá Ah, esse cara é fraco, cê é lixo e vai por fora Não é mula sem cabeça, ele é Pelé, é boi, é corno Aê! Essa bagulha é foda, cê vai pra roda Faça o freestyle agora, que sua rima não incomoda Aê, não é boi, é corno moleque, eu vou te explicar Diferente, eu tenho uma mulher que sabe me respeitar É isso que eu faço, um parceiro perfeito Tem que saber respeitar e saber em você o respeito Então na moral, cê é fraco, não respeita, eu respeito Faço freestyle agora, eu chego e te indireito Foco nacional, respeito e faço frito Respeita ele, respeita, duelos de MC Vamo lá, vamo lá, vamo lá Barulho para as rimas do rap Alvarenga Barulho para o terceiro Alvarenga começa, quem quer terceiro round e muito louco grita sangue Sangue! Sangue! Boné também né, na verdade é um boné Aê galerinha, esse bicho tá legal, todo mundo na vibe! Bebe! Uou! 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 Aí, aí, pode ir pra moleque Eu faço a rima e mantenho o legado Enquanto eu faço isso aqui, cê não tá preparado Sabe por que cê é fraco e tá de bobeira Tô respeitado igual um caranguejo quando fica lá na feira Falou de pele, demorou, meu freestyle é de outro mundo Eu e minha mina debatendo, é estilo do vagabundo Aê, você não entendeu, nós assumiu Resistência, rap, favela, pique, MV Bill MV Bill, soldado no morro Você é muito fraco, pra ti eu não morro Faço freestyle agora, esse é o estouro Porque você é morto e jamais que eu vou bater nesse cachorro Aê, demorou, eu causo um estrago Num batim, cachorro, pois nós rimos igual cachorro magro Aê, aqui chegou seu fim Cachorro magro, artes maciais Então me chame de Shaolin Então a piada, faço bagulho agora Sua rima não é espada Aguenta a rima agora, você é fraco, não é chato Você não é cachorro, é chato, é igual cachorro e gato Aê, não é espada, eu vou explicar Espada corta e Moisés divide o mar pra favela passar É isso que nós faz, aqui eu assemelho Só que esquece o mar, você vai sair daqui vermelho Ah, faço rap e nem espero Tese o mar que eu sou tipo Pera Lula Negra Me chame de Jack Sparrow Aê, bagulho é fato, bagulho é louco Sou Moisés, eu vim parar, rachar seu corpo Não é rachar o coco, é improvisado Você tá mais pra narnia, só viaja quando tá dentro dos quadros Aê, moleque, pode papapé hilário Sai daqui, você não pertence, volta pro seu armário Acabou família, palmas pra essa batalha A batalha não queria que acabasse, não queria que acabasse, tava da hora, mano Vamos lá Barulho para as rimas do Alvarenga Do Rap Próxima fase, palmas do Alvarenga que mandou bem pra caralha e também família Deixa eu entrar Obrigado.